Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores! Oi! E aí, como vão vocês? Como passaram a semana? Tudo bem? Então, nós vamos novamente falar de um assunto muito, muito importante. Porém, né, antes dessa reflexão que a gente traz hoje, eu quero pedir pra vocês, por gentileza, avaliarem o nosso conteúdo, dando as estrelinhas que o Spotify sugere. Porque é muito importante, você que gosta desse conteúdo, que recebe esse conteúdo toda semana, eu tenho certeza que você quer que esse conteúdo chegue pra mais pessoas e nós queremos também. Então, vai lá e dá as estrelinhas que o Spotify espalha esse conteúdo. E, aliás, se você quer aprofundar em todos esses assuntos que a gente fala aqui, você pode participar das palestras que nós vamos começar a fazer agora, aos sábados, a partir das 15h30, tá bom? E entra no nosso site, coexiste.com.br, pra saber as datas e os temas das palestras, porque a gente tá iniciando uma nova turma do curso A Verdade Presencial, em novembro, agora, novembro de 2022. Então, se você quer um treinamento aprofundado, um treinamento sistematizado, entra no site, saiba mais sobre o nosso curso. É um curso de 13 meses, onde a gente faz os exercícios do livro, um curso em milagres, juntos. E você vai gostar muito desse treinamento aprofundado que você vai aplicar no seu dia a dia. Mesmo a gente vivendo nesse mundo doido, numa metrópole, a gente pode viver em paz, viver feliz, aplicando o conteúdo da verdade no nosso dia a dia. Pra isso, precisa de treinamento, tá bom? Então, coexiste.com.br, pra você saber das novidades e das atividades gratuitas que você pode participar, e do curso A Verdade Presencial, pra você não perder, porque a gente só abre duas turmas por ano, ok? Ok. E hoje, como eu estava falando, a gente vai trazer uma reflexão muito importante. Uma coisa pra gente pensar, né, Cauim? Vamos pensar nisso, que é o preço do sonho. O episódio de hoje é sobre o preço do sonho. Então, gente, mas o que é um sonho? Como mantê-lo com o despertar dele? Um sonho é algo que, ao despertar, se retoma a consciência de que ele nunca existiu. E agora, como mantê-lo? Como mantê-lo? Acreditando nele e não deixando que a sua irrealidade seja vista, mantendo a credibilidade em seus roteiros imaginários, como se fossem reais, mantendo a mente ocupada na solução de suas questões chamadas de problemas, e no usufruto de tudo o que foi imaginado para trazer recompensas por esse esforço em mantê-lo. E como despertar desse sonho? A gente desperta do sonho elevando gradativamente a consciência de que todas as suas ocorrências são irreais e transformando o sonho em uma consciente opção de continuar imaginando ou de desistir de sonhar, caso a percepção verdadeira dentro do sonho mostre que a realidade é mais feliz que o sonho. E que, além de feliz, a realidade é segura e não necessita de esforços para mantê-la como é. Despertar conscientemente é reconhecer que todo o investimento na manutenção do sonho não traz o que realmente se quer e que há uma forma de se reconectar com o que realmente realiza, de forma perene e sem riscos de perda. É porque para manter a realidade, a realidade se mantém como ela é, sem esforços, mas o sonho, para parecer que mantém o sonho, a gente precisa fazer muito esforço. E é por isso que nosso assunto de hoje é mais uma investida na confiança de que podemos fazer escolhas conscientes para sonhar ou acordar conscientemente. Para que isso se torne uma opção consciente de investir no sonho ou de despertar, vamos falar sobre o preço do sonho. É muito fácil perceber que a rotina humana é repleta de investimentos e de sacrifícios na expectativa de que esses investimentos e esses sacrifícios sejam recompensados por um estado de satisfação, de bem-estar, de paz e, enfim, de felicidade. É exatamente essa expectativa que torna justificável a quantidade de esforços praticados em tudo o que os sentidos percebem e que trazem a aparentemente inquestionável sensação de realidade, gerando necessidades compatíveis com a estrutura de crenças que dirige esse sistema nosso de percepção. Afinal, todos buscam a felicidade e todos possuem dentro de si uma base existencial que realmente podemos chamar de amor e que se dedica a encontrar na vida um caminho no qual esse amor possa vir a se manifestar e ser compartilhado, eliminando conflitos e desgastes emocionais que no mundo que assistimos são refletidos em imagens de sofrimento e morte. Com certeza, todos desejam um cenário melhor, com mais amor, paz e menos sofrimento. Mas neste mundo, tal como vemos, como podemos ter certeza de que os nossos esforços nos trarão o que realmente buscamos para que um dia possamos chamar de felicidade? Como que a gente sabe que os nossos esforços vão nos trazer a tão desejada felicidade? Dentro do sistema no qual nos vemos inseridos, nós precisamos nos empenhar muito para dar conta de tudo o que nos é aparentemente exigido, para que nós possamos ter direito ao desfrute do que acreditamos que precisamos, para que possamos ter condições aceitáveis de vida, tanto para nós quanto para todos que nos rodeiam e principalmente para aqueles que dependem mais diretamente do que fazemos em termos de entregas, sejam essas entregas chamadas de profissionais, pessoais, familiares ou caridade, independente dos formatos. Vemos no mundo todos os tipos de empreendimentos que entregam para a sociedade tudo o que a sociedade acredita ser suas necessidades, desde as mais básicas, consideradas essenciais, como o sistema de produção e distribuição de alimentos, sistemas de saúde, educação, vestuário, fornecimento de energia, etc. Até as que consideramos simplesmente lazer. Todo tipo de entrega. E dentro do sistema de atendimento a todas as necessidades vistas socialmente, nós geramos o que chamamos de emprego e de trabalho, a partir do qual todos de alguma forma contribuem para a solução das necessidades e dos problemas sociais, assim como dos seus próprios problemas, né? Será que não está na hora de reavaliarmos todos os nossos investimentos, todos os nossos esforços, para talvez buscarmos formas mais objetivas e realistas de alcançar bem-estar, paz e felicidade, tanto para nós quanto para todos? Qual é o primeiro passo, Cauê, para a gente fazer isso? Então, o primeiro passo é olharmos sinceramente para tudo o que vemos e buscarmos identificar em nossa percepção o que corresponde aos fatos e o que estamos imaginando como sendo fatos, mas que, na verdade, estão apenas em nossa mente, sem nenhuma correspondência com a realidade. Porque, enquanto nós estamos envolvidos com problemas e desejos trazidos por nossa percepção, comandada por nossas crenças, nós não podemos chamar o que percebemos de realidade, tanto no que chamamos de problemas, quanto no que chamamos de desejos ou vontades que parecem nos impulsionar compulsivamente, sem que isso seja necessariamente o que realmente queremos ou necessitamos. É porque nós entendemos como condições necessárias para a sobrevivência e satisfação de desejos e necessidades pessoais ou coletivas tudo aquilo que trabalhamos para cumprir. Porém, não temos tempo ou decisão suficientes para realmente olhar atentamente para a base de todo o sistema que nos impulsiona e cujas motivações ou exigências não sejam tão reais quanto pensamos. Se for realidade, realmente vai valer todo o esforço, mas se for um sonho sem realidade, talvez o preço esteja se tornando muito alto. Será que não está na hora de questionarmos a realidade de tudo o que nos é aparentemente imposto como realidade e necessidades para que possamos vir a descobrir no que queremos de fato investir para realmente nos sentirmos quites com a vida, conosco mesmos, com todos e com Deus? Será que a realidade da vida, de fato, nos cobra um preço tão alto por nossa felicidade? Ou será que estamos sonhando com necessidades que não correspondem ao que realmente somos? Estamos, dessa forma, investindo em um nível de existência que talvez não corresponda ao que realmente somos, a verdade do que somos. Estamos investindo no que não somos. Então, gente, entre corpo, mente, espírito, imagens, sons, movimentos, espiritualidade, transcendência, iluminação, amor, plenitude, paz, unidade universal, afinal, o que verdadeiramente somos, o que verdadeiramente queremos e para onde realmente estamos indo. Nossa conversa de hoje é apenas uma reflexão sobre o preço do sonho para que, a partir dessa reflexão, talvez possamos vir a descobrir a paz, o amor e a felicidade da realidade que, vindo de Deus, não exige de nós tanto sacrifício para nos entregar o que sempre foi nosso, na verdade, que é a vida, a paz e o amor que nos une em uma única e indivisível realidade em espírito. Sim, e a partir dessa grande descoberta, tudo o que fizermos neste mundo não mais será sentido como um sacrifício, mas como dádivas, dádivas perfeitas em um caminho que nos leva a todos até a nossa feliz realidade com Deus. A partir da consciência do que estamos fazendo nesse mundo, passaremos a usar tudo com outro propósito. Todos os nossos relacionamentos, sejam no trabalho, na família ou qualquer outra circunstância, tudo será aproveitado de forma a nos sentirmos quites com nossa missão no mundo, que é despertar para a vida em unidade com todos e com Deus. Que tenhamos a consciência dessa escolha, do despertar. E boa reflexão para vocês durante essa semana, que vocês estejam sempre nessa motivação do acordar e estar junto com Deus. E vocês vão ver como a vida fica muito mais gostosa, como esse trânsito no mundo fica muito mais leve, muito menos cansativo, porque a gente vai descobrir o que a gente está fazendo aqui. Ok? Então, fiquem com Deus. Esperamos encontrá-los em breve no curso A Verdade Presencial, que inicia em novembro, tá bom? Com certeza. Entra no site coexiste.com.br ou pode também falar com a gente pelo WhatsApp, que é o 11 933 22 2211, tá bom? Para pegar informações. Ok. Um grande beijo e até semana que vem. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Abertura